Olá pessoal tô no site da Livelo aqui ó e tem essa promoção aqui ó que eles estão pagando 10% a mais nas milhas então eu tô conseguindo vender cada mil milhas aqui por 22 reais no app do Banco do Brasil tá 20 e por exemplo se você não faz uso de transferência bonificada para a companhia aérea que tá até meio parado então por exemplo às vezes você dá sorte de ter 100 por cento então cada mil pontos vale dois mil aí vale a pena jogar só que por exemplo aqui ó eu simulei aqui uma venda de uma cotação e o mínimo agora 50 mil para você receber tá vendo você tá recebendo vou colocar aqui aqui para facilitar 100 mil é uma simulação tá bom você vai receber 17 reais e oitenta por milha em cinco meses aqui você vai receber 22 em dois dias úteis entendeu então se você não tá não tem paciência de para esperar essas promoções né de oitenta por cento de bônus para transferir a 100 por cento sessenta dependendo né normalmente 100 por cento é quando você também tem um clube Livelo Clube Smiles ou de outro clube azul né tudo azul então aqui eu acho que tá tá valendo a pena é bem fácil você vem cá eu fiz duas transferência né saiba mais aqui ó só vai colocar o banco que você usa e a quantidade de pontos né você pôs 10 mil aqui vai cadastrar seu banco aqui vai colocar e dá continuar no caso eu não tenho mais mais crédito então eu não tenho como eu simular né eu posso ver aqui mostrar aqui no meu extra então você continuaria aqui né ele vai confirmar você faz a coisa mas eu não tenho mais esse esse dinheiro para receber então 10 mil pontos daria 220 então eu vou coloquei aqui no extrato só para ver que eu já já fiz duas o extrato tem dois pedidos aberto que vem tá vendo só acabou pontos viram direito dinheiro então fiz o limite é 10 mil por transação você pode fazer oito dentro do mês então passei 10 e depois passei 7 que é o que eu tinha isso aqui praticamente é oriundo de cartão de crédito né seja tá o custo zero então como foi da conversão lá do cartão de crédito então comprei esses pontos e transferir ou seja eles viraram aí 220 e mais 154 reais agora recebem dois dias beleza isso aí quem tem usa Livelo né tem cartão do Banco Brasil se eu não me engano Bradesco também né não tenho certeza é uma forma aí de obter dinheiro falou pessoal até mais